Caio Henrique, que 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 esse negócio aqui velho? Que esse monte de bloco bugado? Então o que é o seu desafio de hoje? Tudo que a gente olha, ele multiplica. Pera, tudo que a gente olha é o que? Bloco? Todo bloco que a gente olha, exatamente. Caramba meu, e por isso que tem uns matinhos voando aqui. Aham, porque a gente olhou pro matinho, isso aqui eu desativei, não tá habilitado ainda não. Por isso que tá multiplicando mais. E tá tudo bugado velho, e abrita aí só pra eu dar uma olhada né. Tá bom, pera aí, calma aí. Literalmente, vou dar uma olhada. Pronto, vai. Vamos ver, vou... Ele nasce assim do nada? Aham. Caraca, então a gente não pode olhar pra nenhum bloco mano. Você tem que andar, jogar Minecraft indo pra cima. Vamos explicar, abre aqui ó, vamos ver, abre. Pera aí, ah não. Olha isso! Não, você não tá, você não tá entendendo, Caio, o que que eu tô fazendo aqui. Calma aí, vou pegar um negócio aqui, meu Deus. Mano, pra você pegar madeira, não dá pra você pegar madeira, porque olha tudo de madeira que spawna depois. Caio, vem aqui velho. Meu Deus, você não tá... Chuma de semente. Que doideira, mano. Comida infinita, Caio, olha aqui ó. Ó, vamos fazer o seguinte... Eita, caramba! Olha quanto bloco! Comida infinita. Vamos fazer o seguinte, o nosso objetivo aqui é encontrar um diamante, beleza? Meu Deus, beleza, beleza, vamos lá. Pera aí, aí eu não consigo subir aqui. Caramba, meu Deus, que nervoso, cara. É, só não dá pra pegar a comida, né? Mas tudo bem. Mano! Tá, tô pegando aqui, ó. Ah, porque que eu dei mole, né? Porque eu tô transformando o tronco, não. Mano, e se a gente... Pera, 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 pera. Será que a gente multiplica o baú com as coisas que tá dentro do baú? Ó, boa pergunta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Testem. Caramba! Ah, mas a galera esqueceu do like, cara. Ah, é, tem que deixar muito like, galera. Deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, é muito importante. Beleza, vamos lá, então. Vamos testar, K.R. Agora sim. Ai, meu Deus, eu quase me prendi aqui. Se a gente olhar pro Iron Golem, não acontece nada, porque ele não é um bloco. Ele não é um bloco. Ih, vou multiplicar a crafting table. Mano, mano, pera. Ah, não dá, K.R. Meu Deus, multiplica um monte de crafting table. Eu tô multiplicando os botões. Eu multipliquei a crafting table. Meu Deus, mano, tanto de feno. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o botão, mano. É muito bugado isso, velho. Caraca, que doideira, cara. O que tá acontecendo aqui, mano? Eu não peguei a crafting table de volta. K.R., olha isso. Parece que eu tô num mundo totalmente bugado, velho. Mano, é muito esquisito. Mano do céu. Que nervoso, cara. É estranhamente estranho isso, velho. Vou pegar a crafting table aqui. Mano, dá muito nervoso jogar assim, cara. Quer uma crafting table, K.R.? Não, eu tenho um monte aqui. É o que eu bastei aqui. Caramba. Olha isso, mano. Deixa eu sair daqui, velho. Caraca, que nervoso, cara. Vou multiplicar os sinos. Ai. Pega, vai, pega a crafting table. Eu vou fazer minhas ferramentas logo. Quando a gente fazer a ferramenta, a gente olha menos tempo pro negócio, né? É verdade, mas olha o que eu já fiz aqui, velho. Nossa, olha quanta crafting table, velho. Vou ficar preso. Deixa eu pegar aqui. Eu fiquei. Eu casi fiquei. Meu Deus, a gente tá muito enrascado nisso. Mano do céu, pra craftar. Você fica um tempão olhando pra crafting table. Preciso de madeira, eu não peguei madeira. Caraca, eu peguei um monte aqui. Eu não comecei hoje no esquema pro player. Eu comecei hoje no esquema newbie. Nossa, eu vou ficar preso. Meu Deus. Vou pegar aqui as madeirinhas. Vamos lá. Meu Deus, que daor. Caraca, que tá multiplicando muito rápido, velho. Sim, mano. O que tá multiplicando tão rápido assim? Será que quanto mais a gente olha, mais rápido multiplica? Eu acho que é. Eita, cai. Eu fiz aqui uma inchada pra pegar esses feno aqui. Caramba, deixa eu ver. Olha, eu fiz um... Ai, ai, ai. Ai, ai. Aí eu vou ficar perdendo água. Caraca, eu fiz uma cadeia aqui, velho. De... Mano, que doideira. De madeira, mano. Que doideira. Ó, vamos lá. Caraca, que negócio da hora. Eu gostei muito. E tá eu olhando pra crafting table. Meu Deus, tá assim. Sim, mano. Quanto mais você olha, mais crafting table tem. Tá multiplicando muito rápido, velho. Mano do céu, cara. Caraca, mano. Imagina. Será que a gente olha pra bedrock e acontece isso também? Mano, como é que a gente vai descer pra uma cabeça se a gente multiplica tudo que a gente olha? Ah, mas aí é fácil. Também não vai ser difícil assim, né? É, também não vai buscar tanto assim também. Quer dizer, quer dizer, quer dizer. Eu acho que não, né? É, então. Tomara que não. Peraí, peraí. Ai, calma aí, areia. Dá licença, por favor. Mano do céu, cara. Tô pegando as pedras aqui, né? Porque eu vou precisar de fazer as minhas ferramentas de pedra. Que negócio da hora. Seis. Ok, vou fazer duas coisinhas aqui, ó. Nossa, um pão pra caramba, que nem precisa de tudo isso. Meu Deus, eu quase me prendi aqui nas craft tables, cara. Mano, não dá pra ficar parado fazendo pra craftar, não, Kess. Meu Deus, não dá. Eu tô vendo isso, eu tô vendo isso. Olha isso. Eu tô preso aqui, velho. Caraca. Vou pegar um monte de... Vamos achar uma caverna logo. Ai, ai, ai. Eu acho que eu já achei, mas eu tô tentando subir aqui, ó. Caramba. Não, não achei, não. Não achei, não. Parece que eu tinha visto uma caverna em algum lugar, mas acabei não vendo. É que a gente fez uma caverna, né? Meu Deus, olha esse mundo, cara. Tá tudo bugado. Olha, tem coisa de lava aqui, que a gente pode ir pro nero, se quiser. Coisa de lava pra poder pro nero? Um pocinho de lava. E se a gente olhar o obsidian do portal? Vai multiplicar um monte de obsidian, ué. Caramba, olha essa cama aqui. Mano, pera, eu fiz uma cama muito bugada. Uma cama bugada? Então, eu fiz uma cama bugada aqui, velho. Multiplicar esse monte de matinha aqui, eu queria nem saber. Vamos fazer uma mentira. Caraca, mano. Mano, que nervoso. A cama tá muito bugada. Eu fiz duas camas com a parte de baixo da cama, sabe? Ela dividiu em dois. Porra, já é a caverna. Vamos entrar na caverna aqui, ficar preso na caverna que não vai conseguir sair. Mano, do céu, cara. Olha, marca um cavernão que é. Cheguei. Cheguei, cheguei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Caramba. Ok. Tudo bem? Vamos multiplicar os carvões aqui. Vamos fazer bloco de carvão, vamos multiplicar os blocos de carvões. Meu Deus, não precisa disso, Caio. Para de ser exagerado, né, mano? Ah, eu gosto de fazer bloco de carvão. Achei ferro, achei ferro. Achei ferro, achei ferro. Achou boa. Pegar ferro pra fazer um bloco de ferro. Meu Deus, olha isso. É verdade, mano. A gente pode ficar full ferro, né? Meu Deus, pode ficar full ferro. Olha só. Mano, a gente vai ficar preso dentro da caverna, Caio. A gente vai ficar preso dentro da caverna, exatamente. Olha pra longe, olha pra longe. Mas a gente tem que colocar crafting table. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho oito... Nove ferros, peguei nove ferros. Peguei três aqui. Coloca o fornalho aí, coloca o fornalho. Mano, eu tenho que pegar pedra. Vou fazer a fornalha. Meu Deus do céu, Caio. Vai multiplicar as pedras. Aham. Olha isso. Vamos sair daqui antes que a gente fique preso. Vai, vai, vai. Vem pra cá. Mas tem crafting table. Eu tenho aqui, ó. Tamo. Não, o negócio é, vai multiplicar crafting table. Agora vai multiplicar a fornalha. Vai rápido, 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 rápido. Bota o fornalho ali. Coloca aí. Multiplicando o fornalho. Vamos ver se multiplica a fornalha com as coisas dentro. Aí? Aí você não quer, né? Aí você não quer, né? Ai, meu Deus. Você trava na gente, Caio. Vai quebrar o nele. Meu Deus. Vai quebrar o nele, mano. Onde é que... Onde é que tava a ferrar aqui, ó? Mano, que nervoso. Eu tô olhando pra ela pra eu não perder aí, porque senão... Só falta um, só falta um. Tô com nove blocos aqui já, Caio, de carvão. E agora eu estou com... Sei lá, sei lá. Pega o que eu tô com esse monte de bloco aqui. Nem preciso. Vambora, vambora daqui, velho. Vambora daqui. Vambora daqui. Já tem um bloquinho aqui, é de ferro. Coloca aí, vamos multiplicar esse bloco de ferro. Ah, vamos sair daqui, né, velho. Eu não tô aguentando ficar... O negócio é onde é que é a saída. Então... Meu Deus. Ai, sai daqui. Não tem mais saída, eu acho, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar pro mesmo lugar. Vamos olhar pro mesmo lugar. É, só se eu não bater, né, velho? Aqui, ó. Achei, achei, achei a saída. Boa. Aqui, aqui. Meu Deus. Posso respirar, posso respirar, mano. Mano, que nervoso, cara. Ai, não posso, não. Bota, bota, bota o bloco, bota o bloco, bota o bloco de ferro, bota o bloco de ferro. Não vou descer, tô nem aí. Bota o bloco de ferro. Ah, verdade. Mas eu vou descer, eu vou ter que achar uma caverna, velho. Vai lá, vai lá. Deixa eu falar aí que eu vou descer com você aí, vai. Nossa, espero não cair na lava. Tá bem. Tá me enrolado. Não, tá bom. Ah, eu caí. Ai, caramba, vai pra lá. Bedrock, bedrock. Vamos multiplicar bedrock. Sobe. Deixa eu ver, multiplica. Certeza que multiplica bedrock. É, multiplica não. Olha. Sério? Multiplica sim. Multiplica. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Coloca o ferro aí, coloca o ferro aí. Vamos fazer um bloco, uma picaria. Um bloco de ferro, vai. Tá. Ah, eu fiz dois capacetes. Faz capacete não, Cass. Tá, na verdade, eu nem fiz nada ainda. Tô pegando mais bloco de ferro. Fiz dois capacetes. Toma aqui o capacete pra você, tá? Mano, mas a gente tá no lugar certo, Caio. Por quê? Porque a gente quer achar diamante. Ah, é verdade. Meu Deus, a gente tem que achar esse diamante logo. Esse lugar aqui a gente vai achar diamante nunca, Cass, sinceramente. Vai sim, vai sim. Ai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Burro. Vamos subir mais um pouco, então? Vamos. Ai, lava de novo, lava de novo. Deixa eu ver, eu tô no camada 8. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou morrer. Morri. Morreu? Morri. Já era o K.R. Perdeu os itens? Dependo. Perdi. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. É, mas você vai ter que abrir pra mim. Já sei, tive uma ideia. Ah. A gente pode multiplicar a porta, porque a porta buga. E ela não prende a gente. Quer ver, ó. É verdade. Eu tô olhando aqui a porta. Dá pra achar diamante rápido assim. Mano. Ah, achei meus itens. Olha, mano. Tão multiplicando todas as portas aqui. Ai. Meu Deus, será que não tem um diamante nesse lugar todo aqui? Não, então. A gente tá olhando. Não tem um ponk já e nada. Meu Deus. Ela fica aqui. Ela fica partida no meio, mano. Sim, então. É bugadão, mano. Mas eu tô... Que da hora. Eu tô tentando procurar aqui um... Ih, rapaz. Tô vindo lá. Um lugar pra encontrar diamante, mano. Tô vindo lá. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ai, eu caí lá embaixo. Ai, meu Deus. Eu tô vindo. Meu Deus. Meu Deus. Vai dar ruim. Tô na camada 14, velho. Vai dar ruim. Deixa eu sair daqui, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu usar o espelho. Eu vou sair daqui. Que é só pra ficar aqui, não. Muito ruim. Vamos lá, então. Vamos sair daqui, velho. Aqui. Tem uma caverninha aqui. Cheguei. Vem cá nessa caverninha aqui. Cadê tu? Dá teu pininho aqui. Vem cá. Vambora, 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 vambora. Vamos lá. Ih, rapaz. Aqui, ó. É bom. O negócio aqui é bom. Tem lápis lazuli aqui já. Olha pra nada. Olha pra nada. Consegui fazer o parkour aqui. Não dá, KR. Não tem nada aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí, lápis lazuli. Sai da minha reta, meu. Será que a gente vai conseguir achar um diamantinho, cara? Meu Deus. Aqui, ó. Tem um lugarzão. Tem redstone. Tem redstone. 14. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Cara, tem uma mina aqui, ó. Tem um monte de zumbi aqui, mano. Aham. Tá licença aí, zumbisada? Sai, filho. Meu Deus. Quem é seu filho? Um zumbi? Não, é só força de expressão mesmo. Ah, eu pensei que você tinha um filhinho zumbi. Chamada 20. Sai daqui também. Sai, você também. Opa, achei um outro lugar aqui. Vamos ver se... Nada com nada. Não tem nada aqui. Achei uma... Uma minazinha aqui. Nada com nada também. Ai, meu Deus. Opa, tem um baúzinho aqui. Maçã dourada. É isso. Aí sim, mano. Uma maçã dourada. Opa, achei mais um baú. Ele não multiplica o baú pelo jeito, né? Eu acho que não. Eu olhei pros baúzinhos aqui e não aconteceu nada. Multiplicou. Meu Deus do céu. Tá bugando os trilhos todinhos aqui. Tô tentando descer num lugar aqui, mano. Deixa eu descer, porque eu subi demais. Agora tem que descer. Nossa, tem areia aqui, velho. Sabe o que significa quando tem areia? Nada. Não, é que tem... Tem... Tem diamante. Tem o quê? Ah, é. Então era por superfície estar cheia de diamante, né? É, então, né? É, vida. Meu Deus. Não, mas tem redstone, Kair. Vai ter diamante perto aí. Achei. Melhor quebrar terra do que pedra. Achei um laguinho aqui, mano. É, eu tô chegando no quê? Meu Deus, eu coloquei uma... Eu quebrei uma pedra pela nasceu. E se tem água, significa o quê, Kair? Significa que tem água. Aí dá pra você tomar um banho. O que significa que tem diamante, meu amigo? Ah, é? Eu já sabia. É, e não tem diamante em lugar nenhum aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. É, eu acho que a gente não vai encontrar um diamante, não. Melhor a gente... Melhor a gente desistir. Ficar melhor. Então, né? Vai ficar mais bonito, né, velho? A gente finge que a gente só queria multiplicar os blocos mesmo e fazer um... Achei! Ah, mentira que tu achou diamante. O que que foi? Ele trocou. Quebra, quebra, vai. Achei também. Tem aqui, tem aqui. Calma, calma, calma. Ele trocou. Meu Deus do céu. Calma, tem um monte. Tem um monte aqui. Tem um monte aqui. Tá, tô motorando aqui. Vou multiplicar um monte de diamante. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Fazemos... Ah, mentira que tu achou diamante. O que que foi? Ele trocou. Meu Deus do céu. Agora já tem diamante. Eu olhei para o diamante, ele substituiu o diamante pela pedra. Caraca, mano. Beleza, beleza. A sorte que tinha outro do lado dele. Mano do céu. Oi, 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 oi. Tá vendo, Kess? Nunca desista. Nove, nunca desista. Nunca desista. Nunca desista, sempre desista. Hã? Nunca desista, sempre desista. Nunca insista, sempre desista. Nunca insista, sempre desista. Agora é só multiplicar os bloquinhos de diamante. Tamo full diamante, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz o que, Kair? Comenta a hashtag ideia pra quê? Comenta a hashtag ideia pra quê? Virar um vídeo aqui no canal, então comenta a hashtag 10 porque você também pode ganhar um coraçãozinho e ainda ganhar um só, meu Deus, olha que da hora, parece uma árvore de diamante olhando de longe. Legal, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu multiplicar, vai lá, olha de longe pra você ver. Ai? Desprendi. Vai, vou multiplicar esse vídeo ali, vai. Que legal, velho. Olha só que maneiro. Caramba, maneiro. Então foi isso aí, galera. Deixa o like, não se esqueça. Até a próxima aventura e falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho